Bom dia rapaziada, eu to sempre ficando com a minha mãe de qualquer maneira Que pra ela não deixar ela sozinha Por tudo, eu acho que é isso também Não é só, ah não, eu vou ali ficar na casa da minha namorada E vou deixar meus pais sozinhos Vai ter uma pressão psicológica na cabeça de todo mundo Então é tentar inventar coisas e fazer as coisas com a sua família também Não tentar ficar fora Hora de cuidar da mamãe A sorte que nas compras aqui pra minha mãe Eu comprei bastante coisa assim, tipo uma goiaba Uma mão, um negócio Porque meu pai sempre nos ensinou a fazer o sucão de manhã cedo No carro a gente não consegue fazer porque é uma bagunça Mas sempre que eu estou aqui com ele, ele faz pra gente E é bom, é bom, é ótimo Eu vou mostrar pra vocês aqui A gente joga um par de coisas Não só, a gente joga cenoura Joga um monte de coisa que é interessante aqui Só que ele, a mãe tem aqui esses juicers aqui Que é isso aqui pra fazer E eu acho legal Mas aí eu pedi ontem pro meu pai pra vir fazer o suco Pra ele ontem, ontem, ontem Eu não lembro nem, mas quando ele tava aqui ainda Eu pedi pra fazer o suco E eu vi que ele tira casca basicamente de tudo Aí eu falei, pô, mas a casca pra mim é onde estão as vitaminas também das frutas Todo mundo sabe disso Aí ele disse, não, porque tem os agrotóxicos e tal Aqui, não sei o que, lá, lá Eu falei, ah, tem que lavar e tal Sei lá, pelo que eu sei Você pode comentar aqui embaixo, não é? A fruta, a casca da fruta é onde tem todos os negócios Então vem comigo Vamos fazer uma vitamina legal Que isso é bem legal também Pra você fazer com sua família aí também Vem comigo Primeiro então a gente vai usar esse daqui Dessa vez Vem Aí você para e pensa comigo, aventureiros Beterraba Cenoura Gengibre Gengibre até vai, né? Mas, meu pai disse que esse é o segredo dessa vitamina A gente misturar alguns vegetais também Que são importantes da nossa dieta Junto direto no suco Porque basicamente o suco fica com gosto do suco De laranja, um pouco puxado pra uva Isso aqui nem aparece E a gente tá ingerindo já uma parte de vitamina gostosa e boa Saudável pra caramba Isso aqui, sei lá Põe até couve, ele usa um verdinho Às vezes até também Joga dentro Tá valendo tudo Isso é bom porque o gosto não pega, rapaziada Fica um gostão de suco maneiro E agora eu tô fazendo um certificador pra tentar pegar as cascas também de algumas coisas Tava aqui, rapaziada, picando as coisinhas Daí a baixinha recebeu um e-mail e tal Foi falar comigo Olha como é que eu tô falando com a baixinha aqui Olha a baixinha, rapaziada Tô tirá-la de lá Oi, baixinha E aí, aventureiros, beleza? Tão assim agora, só trabalhando em home office também Cada um com a sua mamãe Tá vendo? Tá lá a guriazinha Aí eu falei pra vocês Eu assim, tava picando aqui Ela pediu pra falar comigo Ela falou, me liga Daí liguei o... A mensagem de vídeo, né, piata? Ainda bem que temos a internet, né, aventureiros? Façam isso também Fiquem em casa Fale com quem você ama pela internet Aproveita a tecnologia pra ajudar nesse momento Aí, rapaziada Tá tudo picadinho A baixinha aqui tá com a gente Também ainda tá com a gente Que nem a piata Ó, um abacaxi Uma goiaba Uma banana Algumas laranjas Ali Meu Deus Mas tu vai servir a turma do prédio inteiro aí? Tipo, suco pra galera? Pra geral? Não, mas... Mas que fique bem claro Era suco pra quatro, tá? Quatro pessoas Daria tranquilamente Nós estamos pensando em juntar um acampamento VMA das tias E dos aventureiros aí A gente já tá conversando Eu, baixinha aqui também Agora sobre a gente juntar as famílias Aqui Juntar a minha mãe A mãe dela A gente tudo dentro do apartamento Aqui da minha mãe Que é um pouquinho maior E a gente ficar junto Pra esperar esse momento passar Assim A gente não sabe o que vai acontecer Rapaziada A gente tá meio confuso Mas tá tudo bem Tempo errado É, porque assim Tipo assim Eu não quero deixar a minha mãe sozinha Tá vendo? Também não Mas a gente também não quer ficar separado Então eu acho que a gente vai juntar Todo mundo num lugar só Tchaval, a Danda E nós dois É isso aí Todo mundo improvisando Bora fazer o suco Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Eita porra Meu filho vai lá, aventureiros Vai lá, faz o negócio Agora ela tá aqui Eu não vou tomar isso Isso aqui é batidinha de criança Não sei o que, Lola Mas é Não, mas é que tu tá mal Eu preciso cuidar de ti Só foi um pequeno erro de medida, mãezinha Vou passar o dia lá no suco É, então olha que maravilha Viu Coisa boa Deus escreve sempre por linhas tortas Acabou que eu errei um pouquinho O dia do suco Não queria fazer um regime Um detox Deu sair da cama depois dessa Detox É Chegou minha mãe Que ela olhou Meu Deus Foi no suco O que que é isso Eu falei Ah, é pouquinha É pouca medida De um mês Ele gastou em um dia Não, que é esse Que absurdo Não, isso aqui é pra você Ó, ó Viu, já até deu uma energia Na mulher Ela tava ali deitadinha Ela já Já veio com calorão Já Meu Deus Tá, posso tomar? Claro, vamos ver Diz se ficou bom Não vale mentir pra galera Vai ficar grosso Meu Deus, olha o jeito que tá Ficou grosso Claro, ficou Gente, isso aqui Vira Eu tô aprendendo Eu não tenho essas coisas Na Kombi Eu não tenho Olha o suco Que ele Não Pô, tem mais água Aqui, meu povo Daí agora ele ficou mais líquido Não façam isso em casa Não tem nada a ver Com o suco do meu pai Que ele faz O suco do meu pai Fica suco Só que ficou um monte De pedaço de fruta Moído Que você tem que comer Enquanto bebe Ficou mais ou menos Pra quem gosta Muito natureba Assim, acho que deve ser legal Estão me improvisando Meu povo Passei o dia aqui Dando uma editada em vídeos Que eu quero mostrar pra vocês E mandar pra vocês aí Meio que em tempo real Então toda a carga de vídeos Que eu tinha Eu tô tendo que refazer tudo de novo Conversei com alguns amigos meus também Fiz uma videoconferência Através do WhatsApp Todo mundo tem E dá pra chamar até quatro pessoas Então eu chamei lá a galera Fiquei conversando entre os quatro lá E aí a gente conversou Tô baixando CSGO Rapaziada Goal ou ofense É isso aí Tem que Sei lá Tentar inventar coisinhas pra fazer Aí durante a tarde Vou voltar aqui A focar mais um pouquinho Enquanto tá baixando o jogo E depois a noite Quem sabe a gente dá uma jogada Entre os amigos aqui Olha que legal Vamos ver Eu conversei com a mãezinha também Acho que hoje a noite A gente vai fazer um churrasquinho Eu e ela A gente tinha comprado um porquinho A gente podia fazer ele Cozido Com macarrão Alguma coisa Eu falei Ah vou assar ele primeiro Depois que sobrar A gente faz alguma outra coisinha Outro dia Mais tarde a gente volta Já que aqui começamos A gente já tá na verdade Já comeu um pãozinho de alho Tô fazendo um porquinho Esse aqui é o primeiro Ele já tá atrás também Um queijinho Tá aí a mamãe zoca aqui A mamãe zoca sentada aqui Hoje é só eu e ela Tá vendo A gente tem que começar A se reunir mais Vamos nos acostumar É Vamos nos acostumar Né mamãe zoca A gente tem que nos acostumar Mas por enquanto A gente tem assunto É então Tô fazendo via Skype Ó o pãozinho A gente tá tomando um vinhozinho A mamãe zoca E é isso aí Tem que Tem que improvisar Rapaziada E fazer com a família Quem tá do seu lado aí Tenho certeza que vai gostar Do churrasco Né mamãe zoca Quem não gosta Do churrasquinho né Ainda mais do porquinho Ainda mais que você consegue Tirar a mamãe zoca Da frente da TV Pra ela vir conversar Com você também um pouquinho Senão ela só fala De corungação 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 O papo do dia é corungado Tem as mãos Com água e sabão Não quero ficar um pouco aqui Deixa ele Já lavou a lousa Não Ah ela lavou Pode ligar a TV Eu tô ouvindo Você tá roncando Vai ficar Tô roncando Tô com dor nas costas Não quero ir pra cá Eu quero ficar um pouco aqui Reto Aqui eu ouço Pode botar só o som Eu vou depois Não quero ficar um pouco aqui Vendo a TV E foi isso meu povo aventureiro É assim um pouquinho Da nossa quarentena Que a gente tá passando por aqui Espero que vocês estejam gostando A gente mostrando também Que a gente tá vivendo A mesma coisa que vocês Dentro de casa Tem mais coisas legais Porque a gente também tá se acostumando A essa vida meio maluca Tudo que tá acontecendo também A gente tá meio confuso Então a gente tenta transmitir A nossa alegria Mas como tá tudo muito confuso Às vezes fica mais doidinho Lembrando também sempre Que a gente vai tá variando Vai tá uns dias desses vídeos assim E vai tá uns vídeos também Às vezes no canal Rolando até a gente chegar Digamos aqui no Brasil Qual que foi o caminho Que a gente tava rolando Lá nos Estados Unidos Então pode parecer meio doidinho Porque lá a gente tá se divertindo Loucamente Nos Estados Unidos Fazendo as coisas É que são vídeos antiguinhos ali Tá mais ou menos Uns 30, 20 dias aí De atraso Do que tudo tava acontecendo Então por enquanto Naquela época Que a gente tava lá nos Estados Unidos Não tava acontecendo nada E agora tá um rebuliço Do mundo Certo? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Deixar qualquer comentário Deixa um abraço no coração Um beijo no coração De você também Da sua família E de todo mundo Espero que esteja tudo bem Do outro lado também E bora continuar isso aí Junto aí Todo mundo é forte Um abraço Um beijo Um beijo Um beijo Vendo mundo afora Vai rapaziada Um beijo